Fala galera, Clips na área, galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse estilo aqui de design, fade out, e é muito maneiro porque ele acaba sendo também um estilo um pouco vetorizado também, né? Hoje a gente vai estar utilizando o Illustrator, por quê? Porque eu quase nunca uso o Illustrator com vocês, beleza? Então preparem aí suas bagagens e seu cérebro para aprender um pouquinho aí, porque eu vou começar a trazer um pouquinho mais de vídeo sobre o Illustrator, porque, de certa forma, quando a gente aprende a usar o Illustrator, né? A gente também dá uma diversificada nas nossas artes, ok? Até em questão de virtualização e etc, né? Futuramente, quero gravar alguns vídeos bem importantes para vocês, de passo a passo, como ir aprendendo a mexer no Illustrator, mas por hora vamos aprender esse estilo fade out aqui, ok? Existem algumas formas de a gente fazer esse efeito, mas a forma que eu quis fazer é esta forma aqui para mandar direto para a minha camisa, porque se eu botasse um preto não ia adiantar muita coisa, mas vamos lá, beleza? As duas cores que eu estou utilizando, se vocês quiserem copiar, são as cores da minha logo, né? Que é essa daqui e é esta aqui. Vamos lá, olha só, para fazer esse estilo aqui, vocês podem fazer de qualquer forma, vocês podem fazer com uma letra, vocês podem fazer com uma forma e aqui, isso aqui é apenas uma forma vetorizada que eu tenho aqui, como se vocês quiserem aqui criar qualquer uma, né? Começando aqui, né? Enfim, se vocês estiverem aí, vocês podem também fazer com aqui um quadrado, enfim. Eu vou começar fazendo aqui com a forma da minha logo, mas depois eu vou fazer com vocês também com textos, ok? Que também fica bem legal. Primeiramente, a gente vai selecionar essas duas aqui e a gente vai ver se elas estão alinhadas. E se a primeira, que é a mais clara, ela está organizada na frente da escura, senão vai dar um problema aí na nossa mesclagem. Eu falo mesclagem, mas aí, no de vocês, se estiver em inglês, deve estar em blend, ok? Então a gente vem aqui em objeto ou object, não sei como vai estar em inglês. É engraçado, né? Meu Photoshop é em inglês e eu uso o meu Illustrator em português. Mas foi um erro que eu fiz na hora de instalar, mas eu prefiro inglês, acho que é até melhor. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em opções de mesclagem, ok? Em opções de mesclagem, vocês vão deixar em etapas especificadas e em 80, ok? Mas não necessariamente fiquem presos nessas especificações, né? Talvez, às vezes, o seu estilo fique melhor com outro número aqui, né? Às vezes 90, às vezes 100, depende muito. Então a gente dá um ok aqui, vem objeto de novo, em mesclar ou blend, ok? Aqui deveria estar blend option, se for em inglês. A gente bota em criar, tá vendo aqui que ele criou pra gente esse bagulho aqui meio doido, né? Então a gente pega aqui, clica no primeiro, a gente não clica com essa daqui. Se a gente criar com essa aqui, ele clica com todos, que esse aqui seria uma seleção mais geral, né? E a gente vai clicar com essa daqui, que é a ferramenta apenas de um e a gente traz ele aqui pra cima. Olha lá que legal. Sumiu, né? Ah, agora a gente só joga aqui um pouquinho ou pra baixo ou pra cima. Vai depender da forma que vocês queiram fazer aí a arte de vocês. O legal desse estilo, eu vou criar aqui uma nova camada, eu vou jogar aqui pra baixo e vou usar esse retângulo aqui pra preencher todo o meu branco aqui. O legal desse estilo é que se a gente pegar aqui a cor aqui embaixo e jogar aqui, ó... Epa, deu um probleminha ali. Porque não tá exatamente a cor que tá aqui, né? Boa, Rafael. Isso aí. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Vem aqui no cantinho. Ah, agora acho que eu consegui. O legal desse aqui é que ele dá um efeito... Olha lá, quando a cor fica muito igual, ele dá um efeito literalmente que ele tá saindo do nosso canvas. Olha que legal, ó. E isso fica muito tirado também pra alguns posters de tipografia, tá bom? Muita gente faz esse estilo e gosta muito de fazer posters assim. Vocês estão percebendo que quanto mais a gente estica, ele fica mais aqui pontilhado? Isso aqui pode ser resolvido também com aquelas formas que eu te falei, com os números. Ok? Se a gente vir aqui em opção de mesclagem, a gente pode sempre tá modificando. Deixa eu trazer pra cá. Vou trazer a opção de mesclagem e botar aqui, sei lá, vou botar 100. Então, ok. Olha lá, ele cria mais espaços pra mim. Isso é bem legal, isso é bem legal. Beleza? E agora eu vou ensinar pra vocês... Eu vou tirar aqui... Não, eu vou deixar ela ali, vou só tirar aqui. Vou botar essa parte aqui do outro lado. Então... Pra apagar ela, que eu já tenho uma outra aqui. E agora eu vou criar... Uma letra pra vocês. Eu vou criar, sei lá... Vamos botar apenas um, sei lá... YouTube. Pode ser YouTube mesmo. Primeira palavra que veio na minha cabeça foi YouTube. Outra foi que não deve ser, porque eu tô gravando pra ele, mas... Meio par, né? Eu vou habilitar essa daqui, vou pegar essa cor aqui também. Na verdade não. Na verdade, dessa vez eu vou fazer com preto. Beleza? E vou duplicar ele. E vou fazer com vermelho. A gente tá fazendo YouTube aqui, né? Então, é preto e vermelho. Beleza? Se vocês não pegaram aí como eu dupliquei, é só você clicar no que você quer duplicar. Beleza? E apertar Alt, que aí você já cria outro. É só arrastar. Sem soltar o Alt, hein, galera? É, clicou nele, Alt, e aí você solta, depois solta o Alt. Beleza? Aqui a gente já tem duas palavras aqui, eu vou deixar elas aqui em mais ou menos 72. Deixa eu aumentar aqui pra quem é essa. Vou aqui só alinhar elas, beleza? Aqui no alinhador, beleza? Aqui já cagou tudo o meu alinhamento. O que a gente pode fazer é clicar nas duas. Isso é uma parada que eu gosto de fazer, né? Clicar nas duas, vem aqui em Objeto, Expandir. E aí você expande elas e agora a gente tem cada letra separada aqui, uma da outra, né? Olha lá, tá vendo? A gente pode editar ela como um caminho. Isso é bem legal. E agora a gente pode selecionar as duas e alinhar direitinho, sem aquele quadradão do textão. Beleza? Mesma coisa, vamos vir aqui em Organizar, Trazer pra frente. Vamos jogar ela pra cá, vamos jogar essa aqui pra cá. Vamos alinhar ela de novo. E agora a gente vem aqui em Objeto, Mesclar, Criar. A gente criou aí. A gente pode ver aqui em Mesclar, Em Objeto, Ver quanto tá, tá em 80. Ok, tranquilo pra mim. E agora vem um pequeno probleminha aqui. Às vezes é meio chato a gente selecionar aqui, mas a gente tem que selecionar certinho. Então como a gente faz isso aqui, vai vendo aqui certinho que ele vai te mostrar. Aperta Shift e vai clicando uma por uma. Olha lá. E depois a gente vem aqui, ó. E traz ela pra cá, ó. Assim mais ou menos. Beleza. Vou habilitar aqui minha camada de trás, né? E vou botar ela em preto. Só pra vocês verem como fica irado. Olha lá que irado. Olha que irado este efeito. E fica bem legal em camisas também, né? A gente pode depois ainda utilizar outros estilos só pra trazer esse preto assim de volta. E dar esse fade out bem legal também. No estilo da nossa camisa. Beleza. Isso aqui foi a mesma coisa que eu fiz pro meu Cliffs. A única diferença deste aqui pra esse aqui foi que, olha só. Se eu pegar e trazer ele pra cá. Eu vim aqui em efeito. Deformação. É, deformação em arco. Que deve ter distort e arco. Se você tiver em inglês. E aqui é só vocês virem aqui e dar um okzão. Olha lá, ele já deixou a nossa distorção em arco bem legal. E dá pra fazer também um poster bem irado aqui. Não vou deixar ele bem grandão aqui. E aí é isso, galera. Essa daqui foi a arte que eu fiz, né? Botei em um hoodie, né? Um casaco. Não costumo botar muito em casaco aqui no canal. Mas aí eu pensei, ah, tem um tempo que ainda não tô botando nada em canal. Então vamos lá. Galera, esse todo aí foi bem tranquilo. Espero que eu tenha auxiliado vocês aí mais uma vez nesse caminho. Voltando lá no Illustrator, a gente pode ainda vir aqui e ainda expandir ele mais uma vez. Expandir a aparência. Olha lá que legal. E aí fica a mesma coisa. E a gente ainda pode, olha lá. Quando a gente expande a aparência, a gente ainda pode servir todos os steps que ele vai tomando. A gente vai desagrupando. Até o momento que a gente consegue, ó, apagar esse preto. E aí vocês podem fazer isso pra depois tentar um fade out na camisa preta. Beleza? É isso, galera. O tutorial hoje foi bem tranquilo. Esse efeito aqui também. Se vocês... Essa parte aqui do Make It Real que eu botei aqui em cima foi a mesma que eu fiz aqui também. É isso. Um beijão do Clefson. Muito obrigado mais uma vez para os novos seguidores. Vocês me dão forças pra continuar aí trazendo mais designers pra vocês. Aprendendo também coisas novas pra explicar pra vocês. Enfim. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Não se esqueçam de dar aquela curtida. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e compartilha no canal. Beleza? Um beijão. Tamo junto.